Salve, salve família, aí me se botei aqui na voz Fechadão aí, ó, Corrinha é elenco do funk Murilo Azevedo é a fonte do funk Medli pesadão e é desse jeito, ó Na humildade vou pro baile assombrando Vestrol 1200, Chica Menor tá tuchando Ralando a bunda daquela princesa, né, malandro Na distração, olha as agabas se jogando Minha fiel bolada, saca do canela seca As emocionada doida pra me dar buceta Mas eu nem me envolvo, respeito a minha nega Se eu olho pro lado, quebra minha cara preta Valorize quem tá do seu lado Sempre na transparência, postura não é cobrado Se não der atenção, mete marcha, enrola o cabo Se foi no esquecimento, enquanto eu torro baseado Minha horneteira tá cantando Aluga tá se arruma, que o pai tá encostando Só tô no fechamento, abastecendo a lojinha Poço cheio das notas, trombei logo os coxinha Mas tá suave e tranquilidade Se eles me param, trampo na contabilidade Mas já passei batido sempre no mó desbarão Olha na sua janela, bicho da sua cortadão Escolhe o destino qual vai ser Parte o Copacabana, praia tira um azir Na banca só tem uísque degustando camarão E do meu lado aquela morena do rabetão E do meu lado aquela que ganhou meu coração Essa daqui é outra música nova, hein? Ela chora quando vê neguinho de robozão Mas quando não tinha nada ela nem me olhava Hoje em dia imploro uma tensão Não sigo na contramão de F8 chaveando Imagina de mil e duzentas no grau assombrando O Zé Porva pulando Então segura a menina maluca jogando a bunda Nós IDT Mas tá suave e tranquilo de boa Se envolve sem medo de se arrepender Já tá no nome do Buterrier Só carteirada na cara dos bico Que antes falava mão Agora paga pó e ainda diz que é amigo Que antes falava mão Agora paga pó e ainda diz que é amigo O mundo gira até a fila anda Na disciplina o bonde não desanda Acende o borracha pra tranquilizar Pra esses problemas a fumaça elevar Roubando a cena em todo lugar Então tira de giro com a peça pro ar Modinha correndo, inveja se mordendo Enquanto a favela tá a festejar Pode barulhar, meu time vai ganhar No domingão o pagodinho vai estralar Menor enjoado, sempre bem trajado Logar Johnny Walker vai patrocinar Menor enjoado, sempre bem trajado Logar Johnny Walker Ela chora quando vê Neguinho de robozão Mas quando não tinha nada Ela nem me olhava hoje em dia Imploro uma tensão Chora quando vê Os menor de foguetão Mas quando não tinha nada Ela nem me olhava hoje em dia Imploro uma tensão Daquele jeito é a fonte do funk Tiaguinha aí na gravação Daquele jeito moleque